A minha versão pelo Vinicius vem da infância, em Roma, quando a gente morou lá, na minha família toda, eu tinha oito, nove anos, e Vinicius, como amigo do meu pai e diplomata que estava por lá, ele visitava a casa dos meus pais, ficava tocando violão e tal, e eu lembro muito disso, para mim era, o Vinicius era uma coisa assim, era o amigo do meu pai que fazia música. Outros compositores criaram lindos piropos, mas o Vinicius foi um especialista nisso, muito mais do que eu, o Vinicius tinha que estar sentado aqui falando sobre as suas canções de amor. E o Vinicius tinha essa coisa da parceria gratuita, desnecessária, não havia muita razão para eu ser parceiro do Vinicius. Na Europa, seria de se estranhar muito um poeta como Vinicius, um poeta sérico, se dedicar à música popular. A parceria para ele era uma espécie, era uma maneira de selar uma amizade. E aqui, houve o ciumeiro e tal, mas foi aceito, Vinicius foi, virou o poetinha, virou o compositor. Eu me lembro muito de Vinicius, de morar já com seus 60 anos e tal, e sendo capaz de criar versos de grande sabedoria, mas com aquele sabor da canção popular. Quando ele se apaixonava, se encantava por uma mulher, ele queria casar com ela. E quando ele fazia um amigo, ele queria ter esse amigo como parceiro. Depois de um, dois, dois anos, três, fazendo música, no comecinho mesmo da minha carreira, um dia eu falei, mas que engraçado, eu gosto tanto do Vinicius, eu não consigo fazer canções de amor, como o Vinicius faz. Eu não fazia, eu não sabia escrever canções de amor. Eu aprendi isso com o Vinicius, aprendi a fazer letra, ele era o meu modelo. No sentido de fazer letra, ele é letrista de parceria, para músicas dos outros. Eu aprendi isso ouvindo e reescutando muito o Vinicius e dizendo, vou ser capaz de fazer coisas assim também, sabe? O Vinicius tinha muito isso, voltando, a gente sempre fica engraçado, isso é uma espécie de uma âncora, a gente dá a volta e, pum, volta para Vinicius.